A paralisação dos funcionários dos Correios completa hoje um mês. Com a pandemia e com o crescimento das vendas online, o número de encomendas paradas nos centros de distribuição só aumenta. Muito bem, e se você é uma das pessoas que aguarda a normalização desse serviço, fique atento. O advogado Max Paulo Correia de Lima está ao vivo conosco e tem informações e orientações importantes para nós. Boa noite, Max Paulo, nosso advogado. Eu gostaria de saber, pessoas que fizeram pedidos durante a pandemia e não receberam, como elas podem agir para ter o seu direito válido? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Danusa. A respeito desse assunto, existem duas hipóteses. O primeiro fato é quando o cliente já solicitou o pedido e ele estaria em trânsito. Nesse caso, o cliente tem total liberdade para efetuar esse cancelamento. e havendo ressarcimento de toda a quantia. Se, por acaso, houvesse essa solicitação durante a greve, o fornecedor é obrigado a cumprir aquele prazo, através de outros transportadores, outros meios de transporte, sob pena de responder civilmente por danos provocados ao consumidor. E tem, nesse caso de época de greve, tem algum prazo de tolerância? A pessoa que está esperando alguma encomenda ali dos Correios, ela tem que tolerar um pouquinho mais, porque está tendo esse momento aí de greve da categoria? Não, não existe um prazo limite para que ele solicite esse cancelamento. Tendo em vista que o consumidor, após o recebimento da mercadoria, através de uma compra online, ele tem um prazo de até sete dias para haver a devolução do veículo, porque não gostou, ou algo do estilo, a qualquer momento o consumidor pode efetuar esse cancelamento. A questão na retirada das unidades, ele pode se dirigir até... Porque hoje em dia quase todas as postagens têm aquele código de rastreio, né? A gente consegue detectar em qual centro de distribuição está a nossa encomenda, a nossa carta. A pessoa, ela pode se dirigir a esse local para tentar uma retirada imediata? Sim, pode. Então, se for viabilizado esse tipo de canal, o consumidor possui total liberdade para realizar esse procedimento. Não há nenhum obstáculo para que ele possa realizar essa retirada na agência dos correios. Normalmente, com essa greve, é até um pouquinho complicado fazer essa retirada, né? Porque normalmente não chega às agências do bairro ou da região do consumidor. Tendo em vista que no centro de distribuição dos correios, normalmente são funcionários que já aderiram à greve, né? Muito bem. E para o telespectador que está acompanhando, nós estamos falando com o advogado Max Paulo sobre a paralisação de um mês dos correios e como você pode exercer o seu direito. E aí, advogado Max, nós vamos colocar aqui um vídeo de uma das nossas telespectadoras que enviou para a gente. A entrega não chegou. Então, põe na tela para a gente o VT. Ela vai mostrar que ainda está aguardando, mesmo tendo o seu pedido em agosto. Vamos ver. Olá, boa tarde. Meu nome é Daniela Oliveira. E o meu problema com o meu pedido é o atraso. Eu fiz um pedido no mês de julho, ainda. Ele já está aqui no centro de distribuição de Aparecido de Goiânia desde o dia 19 de agosto. Hoje já são dia 17 de setembro. Então, já tem quase um mês que ele está aqui na cidade e ele não é entregue. É um umidificador para minha filha, um objeto que tem uma necessidade grande nesse período de tempo seco. E ele ainda não está disponível nem mesmo para eu fazer a retirada. A última atualização foi no dia 10 de setembro. objeto ainda não chegou à unidade, por favor, aguarde. Então, não tenho nem como saber se ele já foi para alguma unidade de bairro ou se ele ainda está no centro de distribuição. Não tem a orientação de que eu não vá até a unidade para tentar fazer a retirada do produto. Então, eu queria orientações nesse sentido. Advogado Max Paulo, então, a Daniela Heleno Oliveira, que é uma telespectadora, servidora pública aqui do Estado de Goiás, ela contou que a entrega dela já está no centro de distribuição desde o dia 10 de agosto, porém, ela não sabe se lá ela pode retirar ou se o objeto já partiu para alguma unidade de bairro e ela não tem nenhuma resposta. Ela já tentou contato com os Correios e não tem nenhuma resposta. Neste caso, o que ela pode fazer para tentar pegar essa encomenda? A primeira opção para o cliente, tendo em vista que os Correios não respondem às solicitações da Daniela, seria entrar em contato através do SAC da empresa, do site que ela adquiriu esse umidificador. Não havendo retorno, não havendo resolução, ela pode solicitar o cancelamento da compra e, bem como, solicitar o ressarcimento ou o estorno dos valores que ela tenha pago através de cartão de crédito ou através de boleto. Com isso, caso ela ainda possua necessidade do umidificador, ela pode realizar a compra em outros sites. Caso ocorram obstáculos para a devolução dos valores ou cancelamento, ela pode fazer reclamações no Procon, Reclame Aqui e Consumidor.gov, que são sites que ajudam na resolução desse tipo de problema. E caso não ocorra essa solução na via administrativa, existe a opção de ingressar no judiciário, solicitar uma indenização por ganhos materiais e morais. Uma outra dúvida agora, esta aconteceu comigo. Eu fiz uma encomenda num site, consta nesse site que foi entregue para uma pessoa, tem até o nome dessa pessoa que se identificou como vizinha. Eu não tenho nenhuma vizinha com esse nome e até agora eu não descobri onde está a minha encomenda, o que eu posso fazer, quem eu devo responsabilizar. Porque quem vendeu fala que já foi entregue. Os correios entregaram, disseram que entregou para vizinho, mas não tem nenhum vizinho com esse nome. O que eu posso fazer, doutor? O primeiro fato é fazer a reclamação via saque, que é um meio de produção de prova, tentar resolver com a empresa. Empresa não resolveu é fazer reclamações nos órgãos de proteção ao consumidor. Não resolveu é ingressar judicialmente, requerer a indenização de ganhos materiais, inclusive danos morais por todo o constrangimento, por toda a perda de tempo, que buscar a resolução desse tipo de fato, acaba gerando uma perda de tempo para o consumidor. E hoje o judiciário entende que isso pode ser convertido através de uns danos morais. Está certo. Muito obrigado ao advogado Max Paulo pelas informações, então, e uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada, querido. Fica atento aí, porque realmente hoje os correios fazem mais entrega online do que até mesmo de cartas. É complicado essa situação, porque é um serviço essencial, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, os correios não têm nenhum, praticamente, nenhum concorrente. Então, fica difícil que a gente acaba ficando refém, mas nós entendemos também que a situação das pessoas que trabalham nesse órgão também precisam de melhorias. Então, assim, a gente tem que todo mundo se unir para o serviço voltar a funcionar normalmente. Guilherme, mudando um pouquinho do assunto agora, vamos dar um...